Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo na paz? Seguinte cara, esse vídeo vai ser quase um relato de um atleticano no eixo, assim. Porque recentemente, não sei se vocês vêm acompanhando nas redes sociais, já vi um cara de São Paulo fazer isso, agora outro tweet de um cara famosinho aqui no Rio de Janeiro, famoso Gol do Raio, inclusive eu gosto do Gol do Raio, acho maneiro o Twitter dele, mas falando, chamando o Atlético de clube fantasma no futebol brasileiro. Eu recebi muitos prints disso e a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto a partir de agora, mas antes vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, afinal, se o Atlético pro Carioca, pro Paulista, pro Mineiro, pro Gaúcho é um clube fantasma, o canal Três Pontos é muito importante para os seus patrocinadores e vice-versa, né? Então, caso você esteja buscando qualquer solução na área imobiliária, Wagner Guimarães, consultor imobiliário, veja que eu não falei corretor, consultor imobiliário. E caso você esteja buscando uma situação para reformar o ambiente da sua casa, Evolução Pisos, empresa de Ponta Grossa que atende Curitiba, já o Wagner trabalha especificamente em Curitiba. Então, Curitiba é região, né? São José dos Pinhados ali, tu negocia com o Wagner que ele é um cara bem maleável, vai poder te ajudar na sua demanda. Mas falando sobre esse assunto, cara, eu fico até dando risada porque eu acho muito engraçado, assim. Porque acho que a gente pode olhar esse título de clube fantasma de várias e várias e várias maneiras. Existe o lado negativo, obviamente, não vou falar aqui, que é um título que é legal de se ter, entrando em consideração que são alguns fatores que podem tirar um pouquinho de potência do Atlético, principalmente na busca de novas receitas. E a gente sabe que esse sumiço do Atlético dos principais programas aqui, principalmente no eixo do sumiço do Atlético, principalmente nos programas da Detentora dos Direitos Televisivos do Campeonato Brasileiro, que são os canais da Rede Globo, né? Globo, Sport TV, enfim, o próprio GE.com que pode transmitir os jogos do Atlético, mas a gente sabe que é uma briga por direito, uma briga por poder, e o Atlético tá defendendo dele, e eu acho que a maioria da torcida do Atlético tá junto do Petralha nessa aí, né? Afinal, beleza, a Globo quer pagar isso, eu posso não aceitar, posso fazer minha mídia, vai demorar um pouquinho pra manter ou conseguir chegar no mesmo nível de lucro que eu já tive algum dia com os direitos da Globo, mas eu vou me sentir mais representado, eu vou me sentir mais justo e vou estar comunicando diretamente a minha torcida. Não se comunicam com a gente. A gente não se interessa com pessoas e profissionais que desvalorizam o Atlético, que não tratam o Atlético com o valor que ele deve ter. Porque se a gente for levar em consideração, gente, o Atlético é um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro nos últimos cinco anos, assim. Disparado. O Atlético vem tendo jogos, vem tendo produtos, né? Porque eu acho que cada partida, olhando pra um viés empresarial, cada grande partida acaba sendo produto. Partidas pequenas também. Óbvio, o Campeonato Paranaense é um produto pior, mas se a gente for levar em consideração, o que foi o Atlético e Boca? 3x0. Os confrontos contra o River. Sabe? A campanha na Copa do Brasil. A campanha na Copa Sul-Americana. Os grandes jogos que o Atlético vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Então, no final das contas, é um produto muito bom. Esse início de Campeonato Brasileiro, o Atlético provavelmente foi protagonista dos 10 melhores jogos da competição. O Atlético, pelo menos, teve 3. Atlético Fortaleza, Atlético Bragantino e Atlético Fluminense. Então, o produto Atlético, o Atlético sabe que é muito bom. Sabe? O Atlético, como diz o hino, conhecemos seu valor. E não é à toa. A torcida do Atlético sabe quem tá do lado dela. Mas aí, aí entra na questão, né? Ah, galera do Eixo não conhece o time. Pô, irmão. De verdade, assim. Com o sotaque mais carioca possível. Desde quando isso é um problema nosso, cara? Desde quando isso é ruim? De verdade. Desde quando um torcedor do Flamengo, um torcedor do Corinthians, um torcedor do São Paulo, um torcedor do Palmeiras, não conhecer o time é ruim? E, obviamente, é só um discurso pra menosprezar a instituição, cara. Obviamente. Porque na hora de escalar jogador do Atlético, no Cartola, escala. Na hora de vir aqui pagar uma fortuna pro jogador do Atlético, paga. Ah, mas o setor de inteligência... Eu duvido que o setor de inteligência de qualquer clube acompanhe todos os jogos do outro clube. É porque se cria um hype. Às vezes o hype é a partir do desconhecimento. Por exemplo, o Flamengo pagar pelo que pagou pelo Léo Pereira depois de tudo que aconteceu. A gente sabe que não valia a pena. A gente sabe que não valia a pena. O Léo, já em 2019, não fez uma boa temporada pra custar o que custou. O Santos, em 2019, ele não foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Foi um goleiro que brilhou absurdamente nas Copas. Mas no Campeonato Brasileiro ele não foi o melhor goleiro. Então é engraçado que até no momento de valorizar a gente, existe um desconhecimento. Mas esse desconhecimento, beleza, pra um torcedor que não se interessa pelo Atlético, torcedor do Palmeiras. Mas o que mais me encasqueia é até pela mídia, cara. Hoje você consegue ver todos os jogos do Atlético na Twitch por 10 reais por mês. 10 reais por mês. O Atlético é mandante? Por 10 reais por mês você consegue ver os jogos. Não é possível que profissionais não se sintam na obrigação de acompanhar um dos principais times do futebol brasileiro. Mas aí o que fica mais fácil? Você desvaloriza a instituição. Você não assume que o seu trabalho não vem sendo bem feito. Então, como eu falo, existem vários lados, existem vários vieses. E é aquilo, esse hype também não é tão bom. Imagina se o Abner estivesse tanto no hype como o Arana tem. Já não estaria aqui. Se o Christian estivesse tanto no hype como outros volantes que jogam o terço que ele joga. Se um Babi, se um Vitinho, sabe? São jogadores que o Atlético consegue até manter por mais tempo, por não estarem tão evidentes, sabe? Então, é outro ponto a ser levado em consideração. E aquilo também, né, gente? Nem sempre mais mídia positivo. Nem sempre mais mídia positivo. O Atlético consegue se manter distante de tudo e todos. Em alguns momentos nem conversam com a torcida. Eu acho isso extremamente negativo. Eu acho que isso é um ponto para o Petralha realmente repensar. Esse diálogo com o resto do futebol brasileiro. Famoso F, né? Mas esse diálogo com a torcida precisa acontecer de maneira mais intensa. Mas acontecendo de maneira mais intensa, o que eu posso falar para vocês? Cara, o Atlético não tem protesto de torcida na porta do CT. O Atlético não tem debate de polêmica. Sabe? Não fica debatendo coisinha boba do Atlético. Ah, tem que demitir tal, tem que dispensar tal, tem que contratar tal. Porque o modo desoperante hoje da imprensa, em sua grande parte, é isso. É a polêmica pela polêmica. E o Atlético, pelo profissionalismo que tem, pelo profissionalismo que existe dentro do clube, eu acredito que poderia e deveria se orgulhar de ser um clube fantasma no futebol brasileiro. Sabe? Como eu falei, óbvio. Em questão de receita, em questão conversa com a torcida, é um fator a ser levado em consideração para desenvolver. Comunicação do clube eu tenho certeza que trabalha nisso. Marketing do clube eu tenho certeza que trabalha nisso. Mas, falta de conhecimento dos rivais. Um hype, às vezes, não justificado de determinados jogadores que rendem lucro. Falta de inflar a torcida. Porque eu acho que em muitos momentos existe um incentivo muito grande de inconformismo de algumas torcidas, que a torcida do Atlético, como eu falei, não vai chegar na porta do CT do Caju e vai ter cinco carros de organizada. E que bom. Que bom. Eu acho que a fanáticos, nesse período que eu acompanho o Atlético, sempre no momento de se manifestar, conseguiu se manifestar muito bem. A Ultras sempre conseguiu se manifestar muito bem. Sabe? Conseguiu se manifestar de maneira justa, de maneira pacífica. Então, o que assusta os outros, é que o Atlético caminha por um lado calmo. O futebol pode ser calmo. O futebol pode ser tranquilo. Óbvio. Apontando erros, apontando acertos. Mas com profissionalismo. Futebol não precisa ser loucura, tá ligado? Não precisa ser excesso. Futebol pode ser calmaria. Futebol pode ser planejamento. Futebol pode ser... Errou, tenta melhorar. Não errou, tem que demitir. Tá buscando uma alternativa, tenta acertar. Soluções não precisam ser de grandes reforços, pagando milhões. Podem ser soluções internas. Então, o Atlético realmente é um ponto fora da curva, se no futebol brasileiro. Eu acho que a grande demonstração, que ser um clube fantasma, é uma crítica sem fundamento, são as inspirações que estão surgindo do Atlético. O Atlético Aniense já falou que se inspirou no Atlético. Os clubes do Ceará falam que se inspirou no Atlético. O próprio Bahia já exaltou o projeto esportivo. Cara, é o único clube no Brasil que tem um projeto esportivo. Então, se você não acompanha, lamento. Se você não acompanha o Vitinho, lamento. Se você não acompanha o Abner, lamento. Se você não acompanha o Thiago Heleno, lamento. Se você não acompanha o Pedro Henrique, lamento. Se você não acompanha o Nicão, o Teranje, lamento. De verdade. De verdade. Teve recentemente um stories no Instagram do Richard, que ele falou assim, disparado é a melhor decisão da minha vida, quando ele completou 50 jogos no Atlético. E cara, eu compartilho desse sentimento. Eu compartilho desse sentimento. Queria eu ter trabalhado com o Atlético a minha vida toda. Queria eu ter vivido um atleticanismo a minha vida toda. O Atlético é a melhor decisão de muita gente, e graças ao cara que transformou isso aqui no clube fantasma. Mário Celso, você merece todas as homenagens.